Que tal aprender a fazer um balanço para crianças? Vamos precisar de 3 moldes nessas medidas. O maior com 28 x 48 cm, um médio com 28 x 35 cm e o menor com 14 x 27 cm. Corda, 4 bastões perfurados, uma máquina de costura, um tecido resistente e alguma dedicação. Isso é tudo o que vamos precisar no momento. Os moldes devem servir para cortar as medidas dobradas do tecido. Ou seja, dobre o tecido ao meio e então corte com base no molde. Encaixe os 3 moldes com o retângulo maior no centro e as partes menores uma de cada lado, no meio do retângulo. Costure as 3 partes para uni-las nesse formato de cruz. A peça mais estreita deve ser a da frente e a mais larga a de trás. A costura das extremidades deve ser feita como uma alça, por onde os bastões vão passar e ficar fixos. Encaixe um bastão em cada alça que você costurou. Essa vai ser a estrutura do seu balanço. Esses bastões eu já pedi para virem furados da madeireira, com um furo do tamanho da espessura da corda que eu vou usar. Uma corda resistente deve transpassar o furo dos bastões. Para segurar cada peça, faça um acabamento com um nó. A corda deve passar por 2 bastões por vez, criando o desenho do balanço. Para o arremate final, una as duas cordas de cada lado com um nó. Agora é só escolher uma árvore bem especial e pendurar o seu balanço. Até a próxima!